Hoje a gente está aqui refletindo com você sobre a questão da violência doméstica, um índice de violência que ele vem crescendo, a violência dentro dos lares. E como a gente já falou aqui, quando a gente está falando na violência doméstica, a gente não está falando só da questão física de dentro de casa, mas a gente está falando nessa questão da relação familiar. Violência que é feita exatamente por um parente, na grande maioria das vezes, que loucura, né? Alguém que devia te proteger, na verdade, é a pessoa que se torna violenta. Como é que funciona a mente de uma pessoa? Por que uma pessoa se torna violenta? Nós temos um contexto histórico, né? O machismo torna uma pessoa violenta. Então a gente vem de uma sociedade de que o homem tem poder sobre a mulher, que o homem tem poder sobre uma família. Então quando a gente delega isso e carrega isso, a gente gera violência pra caramba. Então você tem os problemas, os transtornos explosivos, as doenças psicológicas, que geram violência também normalmente as pessoas maltratadas, as pessoas muito humilhadas. Elas têm que tirar isso de dentro delas e muitas vezes elas vão manifestar isso de uma forma agressiva, de uma forma violenta. Então tem o contexto socioeconômico, que também gera violência. Quer dizer, o desemprego gera violência. Eu chego em casa, como é que eu vou sustentar uma família? Como é que eu vou educar meus filhos? O que é que eu vou dar pra eles? Como é que vai ser esse mundo que cada vez cobra mais disso, né? É o tênis de marca, é a roupa de marca, é a boa escola, porque o Estado tá falhando. Como é que fica isso tudo? Então isso vai explodir em violência. Não tem como. Quem mais vai sofrer com isso são as crianças, é aquele idoso que mora dentro daquela casa. São as pessoas que mais sofrem com isso. Viviane, nas delegacias, na tua realidade do dia a dia, quem mais chega nessa delegacia é a mulher? Essa questão desse fator social colocado do homem, que é de fato essa questão, né? Tem um dado cultural da violência masculina. Como é que é? É a mulher vítima de violência, quando ela toma coragem e vai denunciar. No contexto que ela disse, o menino que cresce vendo a mãe sendo agredida, ele passa a achar aquilo normal. E quando ele cresce, ele passa a agredir a própria esposa. Ele aprende esse comportamento, né? Ele passa a agredir a própria esposa. Então, às vezes a gente intima um autor, ele chega, não, realmente agredi, mas por que não? Porque ela não fez a minha comida. Mas, não, isso é normal, meu pai batia na minha mãe. Aí você tenta entender aquele contexto, mas é exatamente isso. Ele cresceu numa família em que a mãe dele era agredida pelo pai, em que a avó dele era agredida pelo avô. E ele agride a esposa, achando aquilo natural. Então, ele precisa de um tratamento que explique a ele que aquilo não é normal. Não é normal você agredir a sua esposa, como não é normal você agredir os seus filhos. Eu conheci uma história de uma mulher que o marido batia nela por conta do papel higiênico no banheiro. Porque ele entendia que o papel higiênico tinha que ser colocado no banheiro com aquela abinha, né? A parte que você vai rasgar ele rodando para fora aqui. Então, aquilo tinha que estar para fora. E a mulher, ela gostava de colocar para dentro, quer dizer, saindo, aquela parte, saindo por trás e por baixo do papel. Então, ele já tinha ordenado que fosse colocado como ele gostava. Quando ele pegava aquilo diferente, ele batia. Aí você vê o sentido de domínio, de posse do homem, né? É, às vezes, a questão da motivação, né? Da banalidade que nós, muitas vezes, praticamos a violência por coisas que não fazem menor sentido, não tem a menor relevância. Não tem um paro, né? É, e primeiro começa com a falta de respeito, né? Em todos os níveis, falta de respeito. Então, a pessoa, a mulher, ou a pessoa que está sofrendo a violência, que não é só a mulher, né? Ela não se respeita também. E parte daí, Viviane pode dizer isso, bem? Porque ela até, de uma certa maneira, desde que ela não seja muito agredida, ela acha até a coisa meio natural. É, ah, não. Ou seja, no fundo, depois, ela justifica aquele ato. Não, ele estava nervoso. Não, mas ele é um bom pai. Ele é um bom pai. Ela acha que vai ser aquela única vez, aí acaba perdoando. Exatamente. E tem todo um ciclo que vai se repetindo. E esse ciclo, ele é ascendente. Ele começa com um mero xingamento e joga uma coisa na parede e quebra. Aí, dali, vai evoluindo para uma ameaça de agressão, uma ameaça de morte. E quando a mulher se vê, ela já está inserida naquele ciclo de violência, ela está sendo agredida fisicamente. Com um tapa, depois vem um soco, depois ela fica muito machucada. E aí, o ciclo, ele vai se repetindo. E cada vez, esse ciclo vai demorando menos. E no final, ele sempre pede desculpa. E ela... É a fase da lua de mel. É a fase da lua de mel, que a gente chama. E aí, ela perdoa. Só que aquilo vai se repetir. E vai se repetir cada vez mais rapidamente e ela não sente. É perdoa sempre, porque há sempre uma codependência, né? Eu preciso do dinheiro do meu marido. Eu não posso me separar do meu marido, porque as minhas amigas vão falar o quê? O que o pastor vai dizer que eu não estou orando? Exatamente. A gente sabe disso perfeitamente. E a dependência não é só econômica. É a dificuldade que a mulher tem, né? É a dependência emocional. Como é que eu vou viver? Como é que eu vou chegar lá? Como é que meu filho vai dizer que papai foi embora? Vamos culpar. É a mulher que não serve. Porque o marido, ele trabalha o dia inteiro. O que esse marido faz para essa mulher? Ele trabalha, ela fica em casa, ela não dá conta. Fica entre a mura, né? Tem uma série de questões aí, né? Não foi uma boa esposa. E faz com que essa mulher vá levando isso até o limite. Até o esgotamento. Quando ela está esgotada, ela vai à delegacia, normalmente assim. E às vezes não dá tempo. Não dá tempo. Justamente. E aí que acontecem os feminicídios, os femicídios, que estatisticamente, as causas de homicídio de mulheres, a metade deles é dentro de casa. Então, é um número muito grande. A gente, cada dia, a gente está vendo, né? Está se surpreendendo. Eu ainda me surpreendo. Eu espero que eu continue me surpreendendo por toda a minha vida, né? Eu não quero nunca deixar de me surpreender com as notícias que a gente ouve a cada dia de filhos matando pais, pais matando filhos a toda hora, né? Mães matando os bebês, as crianças, adolescentes aí, por nada, tirando a vida de outras crianças. Quer dizer, essas notícias, elas se tornam comuns a cada dia, mas, né? Muitas delas até independem só dessa questão da coragem, mas elas aparecem mesmo aí. E é um processo que a gente precisa travar. Hoje a gente está falando também aqui, temos falado bastante na questão da mulher, mas isso, a violência doméstica, ela não se restringe à violência mulher, né? Na questão do marido em relação à mulher. A nossa produção preparou um videozinho, um vídeo que fala sobre a Maria da Penha, que deu o seu nome à lei. Eu acho que é um videozinho interessante para a gente ver e subsidiar, que eu quero voltar a esse ponto aqui da violência, especialmente contra a mulher dentro de casa. Vamos ver o vídeo. Eu conheci meu marido no ambiente universitário, né? Ele era recém-chegado da Colômbia e se enturmou no nosso grupo, né? E daí um tempo a gente conversou com o Manguí e tudo mais, a gente começou a namorar. A minha primeira filha nasceu em São Paulo. E no momento em que ele recebeu o título de cidadão brasileiro, o seu comportamento mudou totalmente a sua maneira de ser e eu não tinha mais, eu não sabia mais com quem eu estava lidando. E isso é uma violência psicológica muito intensa, né? E então eu comecei a perguntar por que a gente estava vivendo juntos se a gente não se harmonizava. A gente, era necessário que a gente se separasse. E ele sempre desconversava esse assunto. Na véspera do fato, no dia 29 de maio, né, que foi quando aconteceu tudo, fiz as crianças para dormir, tudo isso, e fui dormir e acordei pela manhã com um tiro nas costas. E o primeiro pensamento, aliás, eu acordei com um tiro, eu acordei com um forte barulho dentro do meu carro. E quando eu quis me mexer, eu não consegui. Então eu disse, puxa, o Marco me matou. A história era realmente ficar tudo entre quatro paredes e, pelo entendimento da cultura machista, no momento em que uma mulher sofria violência doméstica e era assassinada, né, alguma coisa ela fez para merecer aquilo. Isso aí é uma coisa incrível, né, gente? A culpa que essa mulher carrega, né? Eu acho interessante essa fala porque muita gente tem esse olhar, né? Não, ela está apanhando, vai ver que ela merece, né? Ah, vai ver que ela merece, né? Tem algum motivo para estar sendo tratada assim. Vocês estavam fazendo referência à questão da violência psicológica, né? A submissão da mulher. Quantas vezes a mulher acha que é a si mesmo? Mas, gente, é só a mulher que sofre violência dentro de casa? Ou o marido também sofre violência por conta das mulheres? Eu acho que a gente tem um dado interessante, né? Crianças sofrem, o maior índice de vítimas dessa violência doméstica são as crianças. Porque todo mundo descarrega na criança. A mãe chega nervosa, o pai chega nervoso, a criança não pode trazer nada, não pode falar. Às vezes quer mostrar um trabalho da escola, às vezes quer apontar alguma coisa. Ela tem que ficar muda. Porque o pai está nervoso, a mãe está nervosa, e os idosos que estão dentro de casa, a mesma coisa. Então, a mulher é um dos elementos, mas as crianças sofrem maior proporção a essa violência. E os homens? Olha, são poucos homens. Em geral, a gente vê muito, até porque, assim, eu vou falar a minha experiência. Eu, enquanto profissional, eu tinha uma visão. Vamos dizer, eu traria hoje aqui a visão que a Viviane está trazendo e a visão que a Rosane está trazendo. E quando eu me aposentei, eu passei a trabalhar de uma outra forma, com todo o conhecimento que eu tive, mas de trabalhar junto a quem precisa. Ou seja, aí eu comecei a trabalhar e atuar como sociedade, como pessoa que quer fazer uma mudança de valores, uma mudança de visão. Então, a gente vê que a violência, ela é perpetuada, como a Viviane falou, na família. Você vai conversar com a família, com uma mulher que sofre de violência? O pai dela era alcoólatra, a mãe dela passou a vida toda sofrendo. Ela teve um histórico de abuso, sempre há históricos de abuso, abuso sexual, inclusive, do pai. Principalmente. Principalmente. Então, ela foi forjada, o caráter dela foi forjado a aceitar aquilo como uma coisa, não que seja natural, mas assim, admissível. E isso um dia pode passar, um dia eu posso ter, pode ser diminuído. Então, a gente, quando vai trabalhar enquanto sociedade, né, aqui ó, não, violência contra a mulher, então, enquanto ONG, transformação, a gente tem feito esse trabalho nas igrejas, nas creches, aonde a gente, onde Deus tem aberto portas, nós temos ido. Então, a gente vê um outro lado. Uma pessoa que depois da palestra, você chega, você para, você fica quietinha, e as pessoas, as mulheres vão chegando em silêncio e falando com você, eu sofro há 23 anos com isso, eu sofro há 15 anos. E outras chegam e falam assim, olha, hoje ele morreu, eu estou livre, mas eu sofri tanto, tanto, tanto. Então, esse retorno, e aí você não adianta você falar assim, é aquilo que eu te falei da educação. Por que que você aguentou tanto tempo? Por que que você não quebrou isso? Ela não sabe que ela tem condição de quebrar esse ciclo. E ela fica presa nisso. Presa nisso, e as pessoas acham que violência é só a forma física dela, só quando a mulher está quebrada. Só quando está quebrada. A humilhação, a discriminação dessa mulher, isso é violência, o silêncio, às vezes, que o marido imputa. Quando ele vai lá na questão socioeconômica, que ele nega recurso para ela, ele fala, se você não fizer isso, eu não vou te dar aquilo. Existe isso, mulheres que vivem de mesada de marido, e o marido se nega a dar esse recurso para ela. Se você fala alguma coisa, eu não te dou aquilo. Então, é uma série de tipos de violência que vão formar, só combina o quê? Com uma surra, combina com uma morte, aí sim, a mulher vai lá, eu estou quase morrendo, ele me espancou, me arrebentou. Mas ela já vinha sofrendo um processo de humilhação, um processo silencioso, de agressão, que às vezes ele também não fala nada, mas também não faz nada. Que a violência é pior do que essa, você não tem o marido para conversar. Se você vai levar o problema do filho e ainda não quer ouvir, ele fala, baixa a porta, eu estou cansado. E aquela mulher que às vezes trabalha o dia inteiro, sozinha, ela tem que tentar levar aquela família. Essa é uma mudança significativa, por exemplo, que a gente tem no âmbito social, da mulher saindo de casa para trabalhar fora, para contribuir para as despesas da família, essa questão toda. E que ela tem uma terceira jornada, que é a jornada do trabalho doméstico. Graças a Deus, a gente percebe também uma mudança na sociedade em relação a isso, do homem que já ajuda, que já entende que ele também faz os trabalhos domésticos e deve fazer, e participa. E tem que ajudar. E tem que ajudar. Tem que ter divisão de tarefas. Mas a gente ainda tem muita grama. Instrumentos de educação, como a gente tem as igrejas, como a gente tem a escola, tem que levar isso. Tem que mostrar para o garotinho que ele também pode lavar a louça e que ele não vai ser feminino por conta disso. Isso não mexe na masculinidade dele, muito pelo contrário. Então tem uma série de... Hoje a gente já está conseguindo falar mais sobre isso. E o que a gente poderia voltar é a questão do homem também, que tem homem também que sofre violência. Pois é, exatamente. Eu perguntei, vocês ficaram quietinhas em relação a isso. Em menor escala, mas sofrem muito também. Eu já preciso fazer o intervalo, eu vou dar uma paradinha, a gente vai para o intervalo e volta. Eu quero nesse retorno também, vamos voltar à questão do homem, né? Quero ouvir a sua palavra aí sobre essa questão do homem que também sofre violência. Isso é verdade, né? Isso não é uma coisa que acontece só com as mulheres. Mas eu queria falar também sobre a questão do nosso ambiente, que eu vou chamar assim, eclesiástico, nosso ambiente religioso. Nossas igrejas, né? Será que o Evangelho de Cristo, ele prega essa submissão da mulher a ponto dela ter que apanhar, a ponto dela ter que ouvir todos os desaforos, etc. Esta submissão é a submissão que a Bíblia prega? Eu quero ouvir essa resposta da pastora Raquel Medada. Mas depois do intervalo, vamos lá. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais boas novas, mais, mais, mais de Deus pra mim.